Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Só um sorriso, por favor. Temos. Temos, temos. Gostei de te ver de novo. Gente, se esbarra por aí. Parece que alguém ficou encantadinho por você. Não, imagina. Como é que você esquece de avisar que vai passar a noite fora de casa? Eu tava lá com o Fabinho, oferecendo meu ombro amigo pra ele. Ficando tarde, óbvio que a gente... Você ofereceu seu corpo todo. Sandra, eu vou ser uma oferecida e uma interesseira. Golpista! Isso que a sua irmã falou é verdade? Ai, pai, tá. Eu sei que depois de tudo que eu fiz, vai todo mundo achar que eu me aproximei do Fabinho por causa do dinheiro dele. Mas agora, pai, tô gostando dele de verdade. Mas a sua irmã gostou antes, né? Como amigo? No fundo, você sabe que a Débora queria ser mais do que amiga desse rapaz. Você acredita que o papai acha que você tá triste porque eu dormi com o Fabinho? Sandra, quem entende tudo errado é você. Que me conhece desde criança e até hoje você não sabe como eu fico quando eu gosto de alguém. Você falou que você não gostava dele. Ai, você nunca desconfia o que eu tava mentindo. Você é que nem a nossa mãe. Você não ama ninguém. Você usa os outros. Não tem mais nada entre a gente. É que eu nunca gostei de você. Era só um golpe do baú. O que aconteceu? Sua irmã não terminou comigo. O Fabinho me falou que você terminou tudo com ele. Eu quero que você termine com ele pra eu ficar com as suas migalhas. Você podia ter ficado com ele. Não vai fazer a menor diferença. Débora, eu ia passar no Flor do Lácio pra te procurar. Eu queria te dar essa foto aqui. Tô bonita. Parabéns, nem tá parecendo eu. É exatamente assim que eu te vejo. Eu posso guardar? Claro, eu fiz pra você. Eu quase não tenho foto minha. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau. Essa meia calça na cabeça, você vai esperar meu sinal. Esperar seu sinal pra quê, Cassandra? Pra saltar a Débora. Espera mais um pouquinho. Olha o celular. Do Fábio. Tá vendo? Espera aqui sentadinha, amor. Qual foi, moleque? Mas a ideia não foi minha, não. Por que é que você fez isso? Porque eu tô fazendo de tudo pra você me perdoar. Eu tô abrindo mão do cara que eu gosto, porque eu sei que você também gosta do Fábio. E aí, o que a Cassandra disse? Fábio, você não vai lá. Não é, Leila. Você tá bem? Ai, desculpa. Se fosse um bandido de verdade, eu ia te defender do mesmo jeito. Não me preocupo com você. Sei que vai parecer meio fora de hora. Você toparia saindo comigo? Um cinema, um passeio, sei lá. Não precisa ser hoje, né? Algum dia. Você tá com pena de mim por essa situação. Eu só tenho que subir. Não é nada disso. Charles, você pode ficar com todas as meninas se quiser aqui do bairro de Fátima. Eu só quero sair com você mesmo. Se eu só estiver brincando com meus sentimentos, se eu estiver caçoando a minha... E a minha cara sabe que isso é bem horrível. Horrível essa parte. Olha só, eu já passei por isso antes, eu não quero saber. se me dá licença. Débora! Nós estamos milionários, filho! Hoje é dia de festa no Flor do Lácio! Tá tudo liberado! É a luz das minhas filhas! Oi, Cassandra. Tudo bem? Beleza. Vocês viram a Débora? É claro, eu vejo ela desde que ela nasceu. Ela é minha irmã. Mas vem cá, você veio atrás da Débora por quê? Pra pedir dinheiro emprestado pra ela, é isso? Cassandra, eu só quero falar com a sua irmã. Agora que tá rica, ela tá o quê? Tá popular, é isso? Pode ir embora, querido! A Débora está comprometida! Vem, Cassandra. É, vai embora! Pode ir! Vai! Vou! Boa noite, milionário! Oi! Pensei da gente na corte. Débora, você quer ir com a gente? Não pode? Você acredita que eu nunca fui? Sério? Uhum. Ô, filha, vai, vai! É a tua chance. Não, imagina, eu não quero atrapalhar vocês. Imagina, atrapalha nada. Se você não gostar, você volta. Eu vou. Débora! Charles! O que você tá fazendo aqui? Nunca estive por aqui? Eu estou aqui por interesses científicos. Aqueles dois são um exemplo perfeito de uma dança de acasalamento. Uma bebida, por favor? Eu vou atender. Mas não some. Adorando sua companhia aqui nessa selva. Você acha que um lugar como esse ajuda a chegar em alguém? Ajuda são os peromônios. Oi? Substâncias que intensificam a atração. Por exemplo, a abelha, ela consegue sentir o cheiro de peromônio a 13 quilômetros de distância. Você não tá tão longe de mim. Estava falando da abelha. Eu não. A Elisa e o Arthur foram embora? A Elisa não deve ter te chamado porque acharam que você tava se divertindo. Daqui a pouco eu te deixo lá. Bom, chegamos. Muito obrigada, você foi muito gentil. Você sabia que a noite sempre demora pra passar? Hoje ela passou rápido. Eu não imaginava que eu fosse gostar daquele lugar. Tchau. Posso te dar um também? Ô, tira a mão, tira a boca da minha irmã, seu interesseiro. Ela já tem parzinho, te defendendo desse barmengato. Débora, ele só quer seu dinheiro, acorda. É nada disso, Débora. Por que que um cara bonito que nem o Charles ia ligar pra uma nerd que nem eu, né? Ô, Cassandra. De golpe eu entendo. Porque eu gosto de verdade da sua irmã. Quais são as suas reais intenções com a minha irmã? A única coisa que eu quero é fazer a sua irmã feliz. Mas não é de hoje que eu gosto dela. Na escada, chorando, porque viu você com aquele Fabinho. E o quanto ela é delicada, sensível. E aqueles olhos de abuticaba são tão lindos, mesmo quando tão tristes. Eles estavam alegres, sorrindo, brilhando. Eu acho que é por minha causa. Me desculpa, eu fiz tudo errado. Eu conversei com o Charles e ele gostei de você. Você merece um cara legal. Minak, além de legal, o Charles é gato. Gostoso. Até me desconcentrei agora. Débora tá por aí? São aquelas caixas ali com pernas? Não é ela. Charles? Oi. Deixa eu te ajudar. Não achou caixa nenhuma, né? Eu inventei essa história, não tem caixa. Você gosta mesmo de mim? Gosto. Mas eu nunca tive um namorado de verdade. Eu também nunca namorei, sério? Você é lindo. Eu também acho que vai ser linda. Desculpa, eu não queria atrapalhar vocês. Eu queria aproveitar que o senhor tá aqui, pedir a mão da sua filha em namoro. Bom, se a Débora quiser. Tô atrapalhando? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Só que eu tive que buscar minha namorada no trabalho. Vamos? Vamos. Ah, eu não sabia se você ia gostar da surpresa. Ninguém nunca veio me buscar no trabalho. Posso ver te buscar sempre que eu estiver livre. Eu sou um barman, né? Assistente fotógrafo. Você estuda, trabalha num lugar como esse. E é linda. E o melhor, você não sabe disso. O que está passando? Meninas, a mamãe voltou. Você ficou abalada com a chegada da sua mãe, não ficou? Depois dessa tarde, vai ser difícil esquecer. O que você veio fazer aqui? Eu tô trabalhando. Mas eu não vou desistir de você, filha. Mensagem da Sueli, ela quer me encontrar pra conversar? Só que eu me sinto, não sei, traindo. Meu pai, a Sandra. Vou dar uma volta, daqui a pouco eu passo aqui. Além de bofe bonito, ele é educado. Poder conversar com você, filha. Ter te conhecer melhor, meu amor. Eu gostaria muito de poder ter estado aqui. Suas primeiras experiências. A sua primeira noite de amor. Eu... É. Nunca. Mas eu não tô acreditando nisso. Ô, Débora, não, não é possível. O quê? Você desperdiçou aquele bofe gostoso, mas que romântico. Eu agora tô pensando aqui. Eu achei até fofo. Eu ainda não tô confortável com essa ideia. Um certo alguém desperta, assim, um sentimento. Quando um certo alguém desperta um sentimento Não resistir e se entregar Eu tô atrapalhando, velho. Você chegou numa ótima hora. Tchau. Tchau, cara. Ah. Assistiu um filminho na TV? Tava pensando em aproveitar de outro jeito. Em ser a minha estrela Complicação Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Pra todo o meu viver Quando um certo alguém desperta o sentimento É melhor não resistir e se entregar Não, calma, calma É que eu tô nervosa Desculpa Fica tranquila Não vou fazer nada que você não queira Não, meu pai Gosta de tomar água na madrugada Não, não, não Pode ser a Sandra Não, não É vergonha Minha mãe disse pra eu não resistir Mas eu não tô conseguindo É vergonha de mim É vergonha do meu corpo É lindo Você é perfeito Mas Eu não me sinto confortável Tirando roupa na frente de alguém A gente pode se falar amanhã Eu preciso ficar um pouquinho sozinha Falei que eu não ia fazer nada Que você não quisesse Se você quiser que eu vá embora Agora eu vou Quer conversar? Quero Não, não com você É um assunto Acho que eu não quero conversar isso com você, sabe? Não tenho ninguém pra desabafar, imagina A Sandra vai me achar uma louca O meu pai, não De jeito nenhum A única pessoa que eu conseguiria conversar Bom dia, mocinha Ou será que eu estou olhando pra uma nova mulher? Eu vou pensar em você agora E eu não sei disso? Corta tudo Não pode botar a bolsa no chão Que senão perde dinheiro Ih, eu vou Eu vou dar uma volta, tá? Não rolou Com aquele gostoso Normal É? Normal Irmão Só que na hora eu fiquei com medo Se ele gostar mesmo de você, filha Ele vai entender Tchau Tchau Que menina mais carente Meu pai do céu Minha cientista preferida está ocupada Eu queria conversar com você pessoalmente É Quer terminar comigo, né? Tudo bem Tudo bem, de verdade Ficar esperando uma nerd insegura, né? Não é nada disso Ah, você não quer passar a noite comigo? Claro que eu quero Mas, ó Eu não vou te pressionar É isso que eu vim dizer Eu tenho um parente aí dentro Boa Agora você pode ir embora, por favor Que eu combinei com ela aqui daqui a pouco E ela já está bem ali O que é isso, seu louco? Seu moleque Não estou acreditando nisso A sua mãe me agarrou Debra Eu não estou conseguindo olhar para a sua cara Eu estou muito nervosa agora Amanhã a gente conversa, tá bom? Não, não me segue O Charles, ele te beijou mesmo Foi horrível, minha filha Você pode não acreditar em mim Estou falando a verdade Ele está me ligando Dois de ontem E você não vai dar direito ao menino se explicar? Senta aqui Ela tem um plano? Também tenho Mas, cara, essa falciane Eu até já sei como Eu saí do meu trabalho porque você disse que era uma emergência Mas se for mais uma das suas mentiras Excelência, para dessa parte Escuta tudo o que ela falar Se é só o meu dinheiro que você quer Toma Mas tudo isso... Dá para eu me afastar da pirralha, mas... Sua interesseira Você me enganou Voltei pelo dinheiro Volta para aquele teu namorado, para o Charles Ele é inocente Aliás, ele é inocente até demais, coitado Fui eu que agarrei ele Aquele dia na boate Oi? Achei que você não queria mais me ver Desculpas Maia, não precisa pedir desculpas A gente pode voltar? E a gente nunca terminou Ei, ei, ei Eu e Fabinho fomos contratados para fazer uma tal de presença VIP É assim, você fica cinco minutos no lugar Tira foto com meia dúzia de pessoas E ganha uma grana Volta para o barra que eu não preciso de dinheiro Uma loucura E vem cá, moço Você não tinha que estar trabalhando? Estou de folga Quer dizer que então hoje a pararoca vai... Não, não, não Você quer dizer giripoca, que é um pássaro A pararoca não canta Porque é um fenômeno natural Com a saúde Com a porta, enfim, mas não, moço Opa Um vazamento Não, não Ai, a salta deixou doer a ver Segura aqui Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Eu tô toda molhada Ai, não Ai, não Você não ia perguntar se foi bom pra mim? Foi como você esperava. Foi como eu queria e eu não sabia porque foi com amor. Você quer dormir aqui comigo hoje? Precisa perguntar. Bom dia. Dormiu bem? Com licença. Bom dia, seu Hugo. Chegou cedo hoje, hein, meu rapaz? É que o Charles dormiu aqui hoje? Não. Peraí. Quer dizer, então, que vocês... A minha menina cresceu... E essas lágrimas nos olhos? Não, 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 não. Bom dia, família. Eu sou muito serenação mesmo, né? Era pra eu ficar cinco minutos na festa, ficaram de toda. Peraí. O que essa criatura tá fazendo aqui nessa área? Rolou o que eu tô pensando. Ah, não. A minha baby vem com esse amigo. É, Charles, vai lá na cozinha pegar um prato. Não cabe em conta. Eles são tudo o mesmo que parece. Sandra, por favor, menos. Eu só quero saber de um detalhe. Você tá feliz? Muito. Era só isso que eu queria saber. Mentira, eu queria saber mais detalhe, mas já que você vai contar, tudo bem. Ai, minha baby virou mulher. Com cara de mulher. Isso não pode ser verdade. Eu tô só falando. Tua pele tá bonita, hein, minha irmã? Poxa, amor. Você trabalha a semana toda, estuda e aí no final de semana ainda vem me ajudar. Eu gosto de passar tempo com você. Sabe o que é engraçado? Eu nunca pisei naquela pista de dança. Vamos acabar com isso agora. Vergonha, não. Não, não, não. De dançar. O bote vazia. Eu nem sei dançar direito. Eu nunca pisei naquela pista de dança.